Fala gente, tudo bem com vocês? Eu tô aqui ó, no sítio, na nossa casa, de manhãzinha Agora é 5 horas da manhã Agora a gente tá usando os animais E resolvi fazer um vídeo pra vocês Atualizando os pintinhos GSB Que foi a compra de ovos lá do meu amigo Williams Oliveira E os pintadinhos A gente comprou na feira Vocês já estavam perguntando aí nos comentários Tudo até se passa de gravar vídeo mostrando o resultado deles Porque graças a Deus é muito animal, muito serviço Aí a gente passa pelo sentido Vai cuidando deles e se esquece de tá gravando Mas vejam que vocês estão lembrando aí A gente vai mostrando Agora eu vou mostrar eles Pra vocês verem o desenvolvimento dos branquinhos E o GSB Com o GSB aqui tá com tempo Que eu mostrei também Se inscreve no canal Deixar aquele joinha Vamos pro vídeo meu povo Quanto aqui eu vou O amanhecer é assim Aqui no No sítio Tudo silêncio Só ver os animais O ver berrar Os pássaros cantar Gostoso demais Gostoso demais Meu irmão Ele nem me viu aqui Vai tirar o leite Das vacas dele O terreno ficava lá em cima Ali por estar lá na casa de Jonas Aquela última casa lá em cima Ali o terreno da Quando as vacas Quando ele tira o leite das vacas Tô demorando um pouquinho aqui Gente pra vocês Apreciar um pouco da Da natureza E o amanhecer aqui Eu tô encantado aqui Imagino vocês aí Do outro lado da tela Agora já É bem mais tarde Já ajeitei todos os animais Mas aí Passou Uma hora Seis horas Seis e pouco agora Agora vou mostrar a vocês Os pinto Então eu tô aqui Na parte de trás de casa Dá pra vocês verem A gente cria os animais A borregada Toda essa alimentação Esse aqui já é dos que a gente Comprou agora Dessa última vez Ele era grande Só que um mago As carninhas Vai ter um carneirão O branquinho aos poucos Tá Se recuperando Tava comendo neste instante A brincadeira a gente já vê aqui Já tá enchendo mais As aqui não saem É porque já estão fartos Já tem o talho na frente Já servi capim moída Depois Treturei maneiva Já tá bem pouquinho Vamos mostrar os Pintos gsb primeiro Olha o tamanho desse Já tá quase o tamanho De a galinha preta Esse é o que se destaca Mais pelo tamanho Grande, grande, grande já Ele já tá na altura Dessa amuletinha Aí se ele tá passando Tá passando Aí tem essa Braga aqui Bem bonitona Essa 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 Sempre tem uns que se destaca mais Quem Quem é criador Profissional Sabe que Tem que ir sendo feita Seleção Das aves Nunca vai sair tudo 100% Vai deitar 12 ovos Todos que nascer Vai ser no padrão Daquela raça Se fosse assim Era fácil Mas já Toda Acredito Não é só diário não Toda criação Diolvênio Tudo Vai sair Se destaca mais Vai ser selecionando Pra Reprodutor Pra matriz Essa aqui Não é USB Não Esse aqui É do Um jogo Que eu coloquei No meio Aí nasceu Esse Da criação Essa aqui É linda Essa Essa Essas duas São as fêmeas Que se destaca mais Esse aqui Já é mais Feioso Esse aqui É bem diferente Vamos esperar Depois Tudo Né Se for reformado Pra Fraga Pra 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 Esse aqui Você destaca A parte Dos outros Bem maior Já Aqui A Treta Sura Tem ali O mascote O mascote Eu vou soltar Ele As galinhas Estão tudo Solta Lá pra cima Mas só tem O galopulpo Solta E o surdo Está ali Também Preso Pra Se recuperar De um duelo Que ele sofreu Aí eu vou Soltar ele Pois ele Se comporta Bem Com Com o público Se não Com o aregado Agora eu vou mostrar Os Branquinhos Pra fazer Trocar A cama Já Acho que É que Bom Topado Aí Se eu Trar um tempinho Eu vou Na Aí Atrás Pode ser Pra poder Trocar Aqui Ó Os Branquinhos É Poucos Que tem Cor Agora Só Rosinha Pouquinho Verde Graças a Deus Estão todos Vivos Rosinha Amarelinha Tem uma Manchinha Ainda Esses aqui Estão todos Branquinhos Esses dois Já eram Brancos Não eram Pintados Não Galililais Todos eles Tem umas Coisinhas Poucas Só na Cabeça Já estão Todos Brancos Todos Saudáveis Ali Os Pequenininhos Filhos Dessa galinha Aqui Ela tá Aqui Presa Com esse galo Porque Ela fica Batendo Nos Brancos Ela fica Aqui E os Pintinhos Entra Pra ela Aquecer Doente Tudo E ela Pra ela Ajeitar Essa Aqui Tá Se recuperando A viga Hoje Ele ainda Tá Meio Fechado Esse Olhar Assim Que Você Recuperar Aí O Fulvo Engordar Aí Eu Vou Tirar O Pulvo E Vou Deixar Ele Eu Gosto Deixar Ele Como Reprodutor Pronto Pronto Tá aí Atualizado Pra vocês Esse Daqui Dessa galinha Saiu Algum Issuro Issuro Esse Pequeninho Aqui Issuro Tem Dois Issuro Aqui Que Tá Ali Que São Filho Daquele Galinho Branco Na Épo Estava Solto Ele Estavam Todos Os Galos Soltos E Ela Andava Muito Com Ele E Pode Ver Que Os Pintos São Uma Colação Bem Bonita O Brato Dele E A Cor Meia Meia Creme Dela Saiu Um Pintinho Bonito Pintinho Da Índia Toda Cintinho Nasceu Sobreviveram Esse Dia A gente Também Tava Soltando Esses Brancos E Eles Já Tavam Comendo Milho Esses Brancos A gente Vai Soltar Aqueles Já A gente Tá Com Deixando Mais Tempo Ali Porque A pessoa Fica Com Mais Receio Duro De Animal Pegar Agora Que havia Essas Coisas Faz Meio Dois Não E Cachorro Também Eu Nunca Vi Pantinho Aqui Não Acho Da Quarta Semana Eu Já Vou Soltar Eles Também Passando Já De Soltar Ele Desenvolve Mais Soltar Também Porque Eles Andam Se Alimenta Melhor Apesar Da Fornecer Alimentação Mais Vou Soltar Tudo De Uma Vez Eles Esses Branquinhos E Esses Outros Aqui Quando Tirar Essas Pintas Eu Tire Esses Galos Da E Coloco Eles Aqui O Branquinhos Deixo Aqui Nessa Agora Vou Poder Soltar Para Vez Vocês Não Vão Obrigar Agora Esse Aqui Eu Só Posso Soltar De Tudo Quando Tirar O Pubo Vai Se Machucar De Novo Para Tirar Os Pintas Eu Solto Ele Aqui Numa Baia Dessa Com As Galinhas Choca Aparecendo Aqui Olha O Braquinha Ali Remoendo Sinal Que Ele Estava Comendo A Marrequinha De Para Ver Aqui Está Mais Cheia Alguns Dias Estava Colada Graças A Deus Estão Todos Bem Se Alimentando Bem O Vídeo De Hoje Foi Esse Espero Que Vocês Tenham Gostado Finalizar Aqui Com as Ovelhas Um forte abraço a todos vocês Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau Projet Projet Projet